É isso aí galera do Youtube Hoje a gente vai fazer um passeio gostoso Lá para a chuveira do Urubuí Presidente Seguereiro Olímpio já está aqui para levar a moçada Aqui do bairro do Mauazinho e alguns amigos de Manaus Beleza? Vocês vão acompanhar todo esse trajeto aí Vou filmando tudo, o percurso, a estrada Lá na corredeira do Urubuí Fique ligado aí, vamos para o vídeo Cadê o gringo da galera? Hoje eu tô muito louco Hoje eu tô muito louco Carçom não se preocupe Pode até ficar com troco Hoje eu tô muito louco Hoje eu tô muito louco Pagando várias rodadas De muita torre de chuve Já liguei pra novinha, tá tudo combinado Enquanto a banda toca, ninguém fica parado As novinha vão dançando Descendo até o chão Ela fica maluca Com o copo na mão Já liguei pra novinha, tá tudo combinado Enquanto a banda toca, ninguém fica parado As novinha vão dançando Descendo até o chão Ela fica maluca Com o copo na mão E aí? Hoje eu tô muito louco Hoje eu tô muito louco Hoje eu tô muito louco Carçom não se preocupe Pode até ficar com troco Hoje eu tô muito louco Hoje eu tô muito louco Pagando várias rodadas E aí? Hoje eu tô muito louco Vem! 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 Joga pra cima! Vem! 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 Já liguei pra novinha, tá tudo combinado E quando a banda toca, ninguém fica parado, as novinhas vão dançando Descendo até o chão, ela fica maluca com o copo na mão Já liguei pras novinhas, tá tudo combinado E quando a banda toca, ninguém fica parado, já novinhas vão dançando Descendo até o chão, ela fica maluca com o copo na mão Hoje eu tô muito louco, hoje eu tô muito louco Garçom, não se preocupe, pode até ficar com troco Hoje eu tô muito louco, hoje eu tô muito louco Pagando várias rodadas de muita torrinha de chope E o nome dele é o Eito Mestre Clás, 10 Cintas Cordeões Vem, vem, vem Jogar pra cima Já liguei pra novinha, tá tudo combinado E quando a banda toca, ninguém fica parado, as novinhas vão dançando Descendo até o chão, ela fica maluca com o copo na mão Já liguei pra novinha, tá tudo combinado E quando a banda toca, ninguém fica parado, as novinhas vão dançando Descendo até o chão, ela fica maluca com o copo na mão E aí? Hoje eu tô muito louco, hoje eu tô muito louco Garçom, não se preocupe, pode até ficar com troco Hoje eu tô muito louco, hoje eu tô muito louco Pagando várias rodadas de muita torrinha de chope Vem, 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 vem Joga pra cima Eita, menino Vem, vem Eu já liguei pra novinha, tá tudo combinado É só aí moçada, já estamos aqui na corredeira do Urubuí Presidente Figueiredo Já olha só o cenário maravilhoso Vão vendo aí que a gente vai fazer umas filmagens aí, vamos lá, vamos lá Olha só moçada ali embaixo, olha a galera ali embaixo Agita Tá querendo, tá querendo Gol Tá querendo, tá querendo Hoje eu tô muito louco Hoje eu tô muito louco Garçom, não se preocupe Pode até ficar com outro Bora, 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 Nelson Bora pra água, bora pra água Daquele jeitão Tô pagando várias rodadas De um itagone de show Vem, vem, vem Vem, vem Joga pra cima Vem, vem Vem, vem Já liguei pra novinha Tá tudo combinado E quando a banda toca Ninguém fica parado As novinha vão dançando Descendo até o chão Ela fica maluca Com o cocô na mão Já liguei pra novinha Tá tudo combinado Quando a banda toca Ninguém fica parado Já novinha vão dançando Descendo até o chão Ela fica maluca Com o maluazinho E os amigos Nelto É isso aí você Que curte o canal Da Sumauá É só curtir as aventuras Porque a gente tem Muitas aventuras aqui Na nossa armazônica Na nossa armazônica Na nossa armazônica Vem, vem, vem Logar pra cima Vamos prosse As aventuras do Nelto Maia Cachoeira Presidente de Siqueireno É pra mim Show, show, show Show, show, show